Quando a menina chegou, alvoroço pintou Vem, marca forte a geração Isso é samba da razão E a notícia está no pé Deixa a poeira levantar Quem gosta pode chegar Que só aqui é pra quebrar E a notícia está no pé E a notícia está no pé E a notícia está no pé